Música A gente vai falar do vinho de um jeito que a maioria das pessoas não falam, né, Rani? Que a pessoa é muito formal, é muito cheia de... É, fica todo mundo preso. Então vai ser vinho, ambiente, aventura, diversão... Que cachorro é legal. É, que cachorro é legal. Então, nós vamos nos divertir, nós vamos fazer esportes e a gente conta com vocês por quê. Vai ter o nosso aí embaixo na tela, você vai encontrar aí o www, o nosso e-mail para contato. Dê ideias, faça perguntas, fala assim, pô Ivan, é muita frescura, eu queria saber essa história de girar a taça. Eu conto para vocês por que, Cristina. Ah, mas e para entender, eu posso comprar tal vinho e guardar? Pode. Pô, eu preciso de uma adega? Não. Pô, e por que eu não posso beber e depois cheirar? Pergunta o que você quiser e a gente vai aqui, abrir, servir, mostrar, provar. E muitas vezes nós vamos falar, gostou? Não. Pô, que pena. É, tem gente que gosta, a gente não. E vamos para o outro vinho. Meu telefone, eu acho que está na hora da gente ir embora. Vamos, gente. A gente vai se falando e vamos nos encontrando e vamos beber muito vinho para vocês. Uma vez de semana, acessa o nosso site, fica tudo gravado aí no www.vinhodobão.com.br. É isso aí? Até mais, gente, falou. Ah, brinda aí, cara. Porque eu acho que brinda é legal. O telefone, mas não tem vinho. É, mas só para a gente ver o barulho, como é que fica. Pô, gente, vai. O telefone, vamos ver. Essa foi o código, hein? E aí? Vamos só dar... Meninas! 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 Meninas!